Teles, poderia dar algumas dicas para corte de áudio? Tipo, para tentar parecer o mínimo possível que o áudio foi cortado Assim, o Razor vai depender extremamente da música Muita gente já me fez essa pergunta Vai depender muito da música, entendeu? Tem música que não tem como cortar E tem música que tem como cortar Essa minha música que eu apliquei em Secret Zarin Deu pra cortar extremamente fácil Facilmente, por quê? Porque eu praticamente tirei um pedaço Que repetia no final da música Só que a segunda parte era um pouco mais intensa Mas a única coisa que eu fiz foi cortar ali A parte que eu identifiquei onde começa A penúltima repetição Vai chegar lá, vai repetir XX no final Eu vou tirar o X antes de eu soar aquele último X E vou colocar no lugar Isso é bem simples É a mesma coisa se cortar vídeo Use cross A suavidade cross Vai testando Você tem que estudar a música Literalmente Vai depender muito da música Não tem algo exato Tem que colocar na cabeça Que edição de vídeo Não é uma matéria exata É design praticamente Não é exato Peque seu nome é Thales Brinks Tem como fazer um vídeo Explicando a variedade de coisas Que esse PD Fazer centímetros Uma layer de câmera no AI E mostra o básico de CD transição Do tipo Generate Acho que é assim o nome É Faz mais vídeo de Storm 4 Assim cara A camada câmera do After Effects Ela trabalha perante as camadas Abaixo dela Que estão ativadas O 3D O 3D layer Então Você mexer ali Cara Não é uma coisa assim Tão Brusca Eu uso mais a máscara Para trabalhar com todas as camadas Eu quero mexer 3 camadas ao mesmo tempo Controlando apenas uma layer Então eu vou usar só aquela layer E vou animar a posição da camada layer E aí todas as outras vão seguir Ou o zoom Você vai mexer com o zoom Com posição Com rotação Cara Assim É bem intenso Mas eu estou querendo trazer mesmo assim Um tutorial sobre camada Câmera no After Effects Para mostrar para vocês Eu não entendi esse básico De cada transição Do tipo Generator É o template de transição Porque eu já fiz um tutorial desse no After E no Sony Vegas também Falando sobre transição E eu vou tentar trazer mais vídeos do Storm 4 Porque eu estou sem tempo E não tenho como fazer o torneio também Entendeu? Vamos pegar as gatas Cá, 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 cá Em uma sociedade totalmente utilitária Como um canal de ensino Como o Tales Detion Se posiciona em relação As leis monitórias Do preço da Adobe no Brasil Bom, tendo como base Que todos os programas Da Adobe Saem por R$100 por mês E se você for aluno Ou professor Você paga R$44 por mês Está ótimo Porque você recebe a atualização E a Adobe te dá 500 mil serviços a mais Para quem paga Tanto como sincronização de dados De configurações De fontes de texto A Creative Cloud Nuvem Criativa Justamente isso Você está conectado Com o sistema Cloud Que vai sempre sincronizar As suas configurações As suas padrões De uso do programa E sem falar Que você sempre vai estar Sendo atualizado E escapando de vários bugs Que a Adobe comete Então eu recomendo muito Você pagar Uma mensalidade por mês Do Adobe Se você ama editar E tem condição para isso Eu não tenho condição ainda Então triste Pirataria aí Por enquanto Se fazerem desse dinheiro Você viveria disso Sou fã do canal Cara Obviamente sim Se eu ganhasse Sei lá O que eu precisasse ganhar Para sobreviver E um pouco mais Em um ano inteiro Eu fazia um AMV por ano Um AMV muito bom Para tentar Ganhar esse dinheiro Ser justo Ou ganhar realmente esse dinheiro Mas a AMV não dá dinheiro Dá uma miséria Se você ganhar um concurso Bote na cabeça AMV não dá dinheiro O YouTube não vai te pagar Por fazer AMV E um concurso Se você ganhar Que é difícil Você vai ganhar Uma quantidade baixa Pense sempre nisso Vá trabalhar É sério Talvez tudo bem Essa semana vou postar Meu primeiro AMV No meu canal Tudo graças a VC Meu desejo de aprender A fazer AMV Foi realizado KKKK A Graz pergunta Eu nunca consigo achar Músicas que lembram Os anime que eu quero Fazer o AMV Dedica sobre isso E TDM me fala Algumas músicas Que ficam Top em anime De drama E vai ter mais Tutórias de Sony Vegas e After Effects Tipo nível Master 3 Zero Abraços Te amo 3 Cara sim Eu vou bem Eu vou muito bem E legal Você vai postar Sua AMV aí E Cara Eu fico feliz De saber Que né Que graças a mim Você teve o desejo De aprender a editar AMV E isso é bom Você talvez esperta Esse interesse Trabalhar com edição de vídeo E vamos já Para as perguntas Como eu falei Usa os spots Para caçar as músicas Letra Vê a tradução da letra Vê o ritmo Conhecer música Você tem que estudar a música Antes de fazer o projeto Não vai colocar a música Que fala sobre Sei lá Guerra E colocar romance Só porque o ritmo é lento Não Cara Leia a letra da música Isso é extremamente importante E Cara assim Pesquise artistas Que produzem música de drama E veja A letra da música E vê se se encaixa Com o que você quer trabalhar Ou se inspire na música E cria algo relacionado É assim que eu faço A maioria das vezes É ouvir a música E me inspirar nela Ver a tradução Caraca Ela tem relação com isso E isso Eu vou me inspirando Em vários outros fatos E vou criando uma história Ou um conceito Entendeu? Foi a mesma coisa Com o Miohoff Memories E com o Sacred Drawing Principalmente com o Sacred Drawing Onde é praticamente Uma edição alta Onde eu investi muito em edição Tanto é que a letra da música Ela tá sempre envolvida Com as cenas E com o conceito Beleza? Vai ter Vai ter mais tutorial Do Sony Vegas E After Effects Sim Mas a frequência Do Sony Vegas É muito mais inferior Do que o do After Entendeu? KKK E a Itális Primeiramente Brigadão Por me ensinar O bastante Para fazer Anvo Mas o que eu quero Perguntar É sobre Se VC Demorou MT A manjar Dos paranau E dos efeitos E tals As alçoas E se VC Ainda pode Melhorar E ensinar Mais pra gente Bom Legendrox Games Eu tô desde 2010 Aí Né E eu ingressei Em 2014 Na 2014 Acho que foi em 2013 Ou 2014 Na Adobe E eu tô sempre melhorando Vai depender de cada um Né A facilidade que tem de pegar Eu tenho um pouco de dificuldade Então eu tenho que trabalhar muito Estudar muito Os efeitos que eu quero aprender Me sofrer muito Até eu conseguir Chegar no resultado Que eu desejo O Twixtor Por exemplo Eu levei quase dois meses Pra aperfeiçoá-lo Porque é um efeito Com muita configuração E muito tenso de usar Então tem tudo isso Entendeu Mas é isso De varia de pessoa pra pessoa Vai depender da determinação Da mesma Beleza Mano ensina como fazer a imagem Ganhar aquela coloração beige Aos poucos Tipo como se a tela Estivesse sendo manchada Muito bom Seu canal ajuda muito Bom cara Tem dois caminhos Ou você anima uma máscara Cria duas camadas A camada com a coloração beige E a camada de baixo Sem coloração beige Aí você bota lá A máscara Com a expansão zero Forma Posiciona um formato de máscara Lá meio que Como se fosse tinta Ali pingada E anima a expansão Da máscara No after Ele vai lá E aumentando a expansão E pronto Aí você tem um efeito Se você não quiser botar a máscara Simplesmente vai animando A opacidade da camada de cima Que tem a beige Que vai ficando beige Mesmo É bem simples de fazer Segue isso que eu falei Não tem erro É bem simples mesmo Ah e beige Você usa o Mask Bullets Mas o Mask Bullets Dá para fazer com correção básica Mas o Mask Bullets é muito bom Para esse tipo de correção de cor especial Tem tutorial Só dá uma pesquisada no meu canal Você vai vir no meu canal Clicar na barra de pesquisa E vai digitar o que você está procurando Mask Mask Bullets Lux E vai ter aqui logo de cara Mask Bullets Lux Para o Sony Vegas Entendeu Tem aqui também para o After Effects Porém o plugin O instalador é a mesma coisa Assim eu tenho um canal de ava Mas eu fiz um ava muito show Do OnlyPushman só Que não consegui postar Porque foi bloqueado no mundo inteiro Aí fiquei MP triste Aí eu fui buscar ajuda Com umas pessoas Que fazem antes Saiyumi disse Que era só colocar os efeitos Correct color e soft contrast Mas não adiantou O que eu faço para isso Não acontece mais PF me ajude Bom cara Se for direito autoral de imagem Fudeu Porque logo A gente sabe que o projeto Ou ele está pouco editado Tem poucos cortes Mas tipo Pega um grande pedaço Da cena de luta Por exemplo One Piece lutando Não Vamos lá Naruto vs Pan Aí tem um grande pedaço Da luta deles dois ali E por exemplo Tem 20 segundos de duração Ali é um pedaço do episódio Uma sequência de cenas do episódio Então ele pode reconhecer Essa sequência E a Tokyo bloquear Isso é bem chato mesmo Mas assim Geralmente é por questão de música Se a música for bloqueada O mundo todo É bem chato driblar isso daí Porque é questão de lei O Youtube está realmente Muito chato Eu já bloqueio Meus AMVs Dois AMVs meus De dois anos Três anos atrás Que é o do Bakuman Eu creio que tem outro Cheio do Shinji Kenoki hoje Cara Tipo muito antigo Tente usar barras pretas Aquelas barras Que tem Tipo na vida do Lodge George Barras pretas Para tentar dar uma enganada Refletir Espelhar o seu vídeo Colocar Um efeito espelho mesmo Para ver se consegue Se consegue alguma coisa É bem chato mesmo isso Cara É só você testando Várias coisas Para tentar driblar isso É bem tenso Planeja fazer tutorial De plana espaço Ou tacando Posso fazer sim Eu posso colocar na lista É até um jeito interessante De eu aprender Uma coisa nova Eu não tenho noção Concreta De como fazer um plana espaço Posso dar uma pesquisada E ver como posso fazer De uma forma mais simples E tudo mais Trabalhando com câmera também Que eu já estou para trazer Mas é uma boa recomendação Vou colocar aí na lista Beleza? Talvez faz um tutorial De como deixar a imagem Do AMV Bem fora que nem a do Loli GJ No Entutela B20 Eu não falo de uma Correção de cores comum E sim uma correção Para deixar a imagem Com o visual Totalmente diferente Teria como você fazer E mais uma coisa Manda um salve para mim Aí no seu próximo vídeo Gosto muito do seu canal Tales Suas dicas e tutoriais Me ajudam muito Sou seu fã XB Bom Um tutorial de um tutorial De correção de cor Muito melhor do que eu já fiz Porque o que eu fiz Não ficou tão bom E eu quero mostrar Como funciona Melhor os plugins Porque tem um Curves Um Way Saturation Tem um Levels Tem um Mask Bullets Só que o Mask Bullets Não é uma coisa assim Que eu vou colocar Eu estou querendo colocar Só o básico Esses são os principais E é bom você aprender A usar eles São essenciais Entendeu? E eu vou tentar trazer sim Tá E a questão de qualidade Porque deu para ele entender Que era em questão de qualidade Que eu estava falando Só abaixando o hall do Nia mesmo Tá Beleza Cara como você fez Essa intro Incrível Próximo canal Bom Animes Essa intro Eu fiz há bastante tempo atrás Eu usei o After Mais o Sony Vegas Juntos Pô Foi bem Cara Essa intro Tá bem zoada Eu estou até pensando Mudar Só que estou com pouco tempo Mas Obrigado aí Pelo elogio Cara Eu Estou tentando mudar a intro Também Fazer uma nova Opa Beleza Irmão Poderia explicar Ou melhor Fazer um tutorial Sobre Velocity Sync Não apenas Abaixar Ou diminuir A barra Mas Sem criar Aqueles pontos Entre algumas partes Slow e outras Fast Luiz Felipe Fala aí Cara Se eu for falar Algum sincronismo De velocidade Eu vou fazer isso No After Porque é uma merda Fazendo o Sony Vegas E no Premiere É sério É literalmente Uma grande merda Fazer O sincronismo De velocidade Em vez de no vídeo Você mexe na velocidade Do vídeo Para sincronizar Porque Realmente é horrível Você não tem controle Preciso Quando o After Tem O After É recomendado Para fazer isso Se eu for fazer Eu irei fazer Praticamente Para você Trabalhar com Time Remapping Praticamente Não tem mistério Eu já tenho Tutorial no meu canal Falando sobre isso Também Não sei se eu posso Trazer Mas é bem simples De fazer É só você usar O Time Remapping E ir animando Os keyframes Nos concursos Pode usar Músicas famosas Ou de direitos Autorais Zomori Cara, assim É... Pode Nos concursos Claro que pode usar Músicas famosas Só não pode usar Músicas famosas Usadas em AMVs Famosos Aí é diferente Entendeu? Por exemplo Vamos usar É... A música Que a Úmica Usou no AMV A Ortsapes Cara, não... Você vai sofrer Muito bullying Nos concursos Não use Use uma música Que não é conhecida Mundialmente Em alguns AMVs Entendeu? Por exemplo Não use Memórias Que eu usei No concurso Da Big Contest Por exemplo Não use Into the Laborance Use outras músicas Que não foram usadas Que são boas Que você queira fazer Entendeu? É assim que Os editores fazem Música sem direitos Autorais É bem ruim Dependendo da música Tem poucas músicas Sem direitos Autorais Que são muito boas Agora Não queira Se preocupar com isso Direitos autorais Você vai ter que sempre Estar ali postando Sua AMV Sem o intuito De ganhar dinheiro Beleza? Tá tranquilo Mano A gente te entende Obrigado Cara Realmente Está difícil A faculdade Ocupa muito tempo Já que eu preciso Fazer diversos trabalhos Estudar pra caramba E eu moro muito longe Da faculdade Tipo Muito longe mesmo O que você tem a dizer A respeito do mito Da caverna de Platão Cara Cara assim Platão é foda Muito foda A gente pode usar como exemplo O que está acontecendo agora É o que está acontecendo agora No nosso Brasil Porque o povo está acordando E está saindo Das suas casas Para ir protestar na rua Para sair Esse governo corrupto Que é o PT Que está destruindo O nosso governo O nosso país Entendeu? E é praticamente isso O Platão vai dizer Que a gente é enganado Através do reflexo Da verdade Que é a luz E aquelas sombras Nos enganam Que seria A mentira E a mídia Enganosa Controladora Que o governo Nos controla Então faz o seguinte Desliga essa porcaria Dessa TV Para a TV Novela Big Brother E Jornal Nacional Pesquise Sites de notícia Vários deles Na internet Veja o canal do Otário Que eu recomendo muito O canal do Otário É muito bom Ele fala sobre isso Ele fala muita verdade Ele tira De várias pesquisas E reúne O bom senso Não fique no senso comum Fique no bom senso A você tirar do senso comum O que realmente é válido Para você Você interpretou E tirou o que não prestava Nas notícias O mito da caverna do Otário Platão é isso É quando uma pessoa Sai daquela caverna E explora a verdade Por trás daquilo Entendeu? A gente tem isso Na sociedade diretamente E aqui no Brasil Também está acontecendo Muita gente saindo da rua Protestando Até em São Pedro Que a cidade pequena Onde eu morava Estava Para você ver Eu estou gostando muito Dessa atitude O nosso povo Estava acordando Para isso A caverna de Platão É muito É uma teoria Extremamente Excelente Entendeu? É uma coisa que É Que nunca vai morrer Que sempre vai estar acontecendo Isso é filosofia Estudem Muito bom Platão Aristóteles Sócrates São ótimos Filósofos Filosofia Sociologia Não ignorem Pelo amor de Deus Isso é essencial Para a vida de vocês Para seus filhos Seu futuro Para tudo Beleza? Não ignorem O que houve com o AMV de Bakuman? Então Luca Game É o que eu falei O AMV de Bakuman Sofreu Strike de direitos autorais E está fora do ar O YouTube é meio maluco mesmo Não faz sentido Bloquear o AMV Antigo meu Depois de vários anos Não faz sentido O Italis eu quero fazer AMV Só que quando posto Vem direitos autorais mesmo Quando eu modifico a música Fica o vídeo no streaker Olha que eu AMV coloquei No episódio inteiro No AMV coloquei a edição certinha Como você ensina o AMVNC Mas o que fazer então Vou ter que esperar Vc fazer um novo tutorial VLW Então Yuri Milk Guloso 2 Com duas imagens diferentes Eu deve ter dado direito De áudio Então não é de imagem Tem direito autoral De áudio e de imagem Se for de áudio Ele bloqueou É bem difícil Você conseguir desbloquear Só por Arranja um advogado Para conseguir É bem difícil E cara Por favor Não escreva Tudo com maiúsculo Porque se escreve Todas as letras No início maiúsculo Fica horrível ler assim Cara Tá louco Seria legal Vc fazer uma live Vc editando seus vídeos Pra nós Pega bem Seria legal Bom Zoro Cara Para fazer uma Mano Live Teria dois Na verdade Três gigantes problemas Um A minha internet Ela dá oi Logo ela tem 50kb por segundo De upload Yeah Vai ficar travando a live Dois Quando fazendo live Vai pesar o computador E Vai travar na edição Yeah Três A live vai durar Dias Porque eu demoro muito Editando Porque eu não edito Qualquer coisa Demora Entendeu Cara Não É uma péssima ideia Fazer live Uma péssima ideia Mesmo Você viu aquele Making of gigante Que eu fiz De Mehoff Memories Aquele ultra making of Aquilo lá Tá tudo pronto Já tava mostrando as camadas E olha quanto tempo deu Imagina Eu pensando Editando Apagando Voltando Corrigindo Testando Pesquisando Ih rapaz Não ia dar certo Entendeu Então Não tem como Cara Não tem cabimento Fazer isso Mas é uma boa ideia Mas não tem como Não tem como executar Entendeu Bom pessoal É tudo aí São todas as perguntas Eu agradeço a todos Que me perguntaram Respondi aqui As que não foram repetidas Não sei quantas perguntas foram Mas fico grato pelas perguntas Eu espero que você deixe o seu like E compartilhe com seus amigos Para mais pessoas Terem acesso ao meu conteúdo Ok? Forte abraço Obrigado por tudo Vocês são incríveis Obrigado por tudo Obrigado por tudo Ok? 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 Isso não vale! Fala!